Bom, meu nome é Rafael Pedroso, sou engenheiro florestal. Atualmente estou atuando no estado do Pará, prestando consultorias, mas iniciei a carreira florestal no estado do Amazonas e faço parte da rede florestal do Amazonas. Quero abordar aqui a importância da rede florestal, que tem como principal objetivo compartilhar informações, ideias, oportunidades e principalmente discutir assuntos referentes à floresta. Quero aqui incentivar todos os profissionais e atores do cenário florestal amazonense a estarem participando e interagindo dentro da rede florestal do Amazonas, fortalecendo assim o setor florestal amazonense. Forte abraço!